Olá, meu nome é Exu. Não me santifique, mas também não me demonize. Eu sou bom para quem é bom, mas posso ser o maior pesadelo se eu tiver que te cobrar. Eu sou justiça, e para ser justo, um dos dois lados terá que ser cobrado. Sou caminhos abertos, mas também posso fechá-los. Nas encruzilhadas e calungas da vida, eu limpo os caminhos, mas quem vai trilhar é você. Não fique parado. Eu vou te empurrar para ver se você é capaz de se levantar. Eu vou me afastar para ver se você é capaz de caminhar sozinho. Não sou seu anjo da guarda, mas também não sou seu inimigo. Eu sou o que sou. Eu sou o que você merece que eu seja para você. Posso te dar tudo, mas também posso te deixar sem nada. Lá na frente, você verás que quem te fez forte foi eu, Exu. Quem te livrou de vários problemas foi Exu. Quando você estava na escuridão, foi eu que te levou à luz. Eu caminho nas estrelas, e lá eu levo à luz, a quem verdadeiramente precisa. Mas eu posso te levar ao abismo, para que você entenda que não és o centro do universo. Eu sou guardião. Eu sou mensageiro. Sou justiça. Eu sou Exu. Me conheça e me respeite. Laroyê. Que assim seja. Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva e ajude a compartilhar. Axé. Tchau, tchau.